Já tentou fazer espuma de leite em casa? Foi um desastre, uma bosta. Bem-vindo a mais uma Giga do Gianni. Hoje eu vou te ensinar a fazer aquela espuminha de leite caprichada que faz aquele cappuccino maravilhoso. Você não precisa daquelas máquinas complicadas de café expresso ou ir na cafeteria. Você pode fazer isso em casa. Vai ficar um cappuccino fantástico. Para fazer esse cappuccino maravilhoso, você precisa de alguns ingredientes aglutensivos. A gente tem aqui um pote de vidro, uma jarra de leite. Praticamente é só isso. A gente coloca o leite dentro da jarra, quase na metade. Depois a gente tampa e sacode com vontade. Pronto. Depois a gente tira a tampa e coloca 30 segundos no microondas. Depois a gente pega uma bela xícara de café. Aí começa a colocar o leite. Depois, com uma colher, vai colocando a espuminha. Tá pronto um belo cappuccino. Se quiser, você bota um pouco de chocolate em pó. Tá perfeito. Hum! Delicioso! Mais uma dica do Gianni. Quando você tomar aquele cappuccino com a sua família, nunca mais vai esquecer de mim. Até logo!